O parceiro entendia que o ato do cancelamento, quando o cliente solicitava, era algo muito unilateral, em que ele não participava, ele não sabia o que aconteceu, então até para ele poder melhorar a operação dele ficava difícil. E aí, nosso primeiro objetivo aqui era que esse cancelamento deixasse de ser unilateral, que tivesse a participação do parceiro e que ele entendesse o que está acontecendo. Como a gente fez isso? Nós lançamos as ferramentas de acordo, então lançamos diversas ferramentas, que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês conhecerem, acho que muitos de vocês já usaram as ferramentas que estão aí. Uma outra dor que a gente atuou bastante do ponto de vista de política é que vocês trouxeram. O prazo era muito longo. E aí a gente concorda, entendemos que o prazo era muito longo, reduzimos esse prazo. Antes um cliente tinha sete dias para reclamar que ele teve algum problema no pedido dele, hoje a gente reduziu esse prazo para 48 horas. E aqui é uma constante evolução, esse é o prazo que temos hoje na nossa política, que está pública, está divulgada em todos os canais do iFood aí. E esse é o prazo que temos hoje, ouvindo os parceiros, entendendo que sete dias é muito tempo quando a gente fala de comida aqui. Então a gente tem que ter condições distintas.